Voltamos ao vivo do estúdio da Record Goiás para o segundo bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Goiânia. Lembrando que neste bloco o confronto é direto entre os candidatos com temas que nós vamos sortear aqui ao vivo. E o primeiro tema, a pergunta a ser feita pelo candidato Fred Rodrigues, é obrigatoriamente sobre segurança pública. Candidato, o senhor tem um minuto. Candidato, durante muito tempo a nossa guarda tem reclamado da falta de condições, de falta de concurso, de falta de uma experiência positiva de recepção dentro da Prefeitura. E também nossa guarda tem reclamado bastante da questão da ingerência política, justamente porque na hora que ela precisa ser ouvida, na hora que precisa ter seus anseios acolhidos pelo gestor, o que ela encontra ali é um barramento, um impedimento de poder dialogar diretamente com o prefeito. Nosso plano de governo a gente estabeleceu, não só a melhora do equipamento da guarda, mas um tratamento mais próximo, aonde o funcionário público, e isso obviamente inclui a nossa guarda civil, seja um parceiro da Prefeitura e não empregado do prefeito. Acredito que é assim que tem que funcionar. No entanto, mais uma vez, é inegável que o senhor já se alinhou com muitos partidos políticos que estão justamente colocando a guarda, nossa guarda, nessa condição de hoje. Como o senhor pretende entregar uma melhora na segurança pública, já estando atrelado a esses partidos que estão fazendo o que hoje não funciona? Cedro Mabel, dois minutos e meio para a sua resposta. O candidato insiste em dizer atrelado. Eu vi uma publicação sua que o senhor colocaria um tapete vermelho para um partido vir lhe ajudar. Tapete vermelho. Olha, eu vou colocar um tapete vermelho. E não conseguiu. As pessoas, não são partidos, não. As pessoas, entende que o seu projeto é um fracasso, que a sua prefeitura vai ser um fracasso. Então, as pessoas procuram vir. Eu não estou acertando partido nenhum. Não vai com partido. Hoje, o segundo turno é muito rápido. Estou procurando as pessoas, todos os partidos. Até porque, no final do dia, como o Fred é um extremista, eu tenho certeza que ele vai falar, capaz de chegar no posto de saúde lá e falar assim, você é de direita ou de esquerda para atender o seu filho quando estiver doente? Eu não. Atender a população toda, para mim, tanto faz. As pessoas, para mim, são pessoas que estão, vamos dizer assim, como em Goiânia toda. Não importa para mim a ideologia de cada um. Eu não tenho partidos que vão mandar em lugar nenhum. Eu, realmente, eu estarei definindo os postos, estarei procurando pessoas, estarei contratando as pessoas certas para o lugar certo. A segurança pública em Goiás é uma referência. O governador, Ronaldo Caiado, que diferente do senhor, que o senhor foi um candidato do Estepe, né? O Gaia não quis falar, agora vai colocar o Fred. Sempre foi pesquisar, o governador pesquisou e me escolheu como candidato. Eu estava quietinho, eu não pedi para ser candidato. Ele foi lá, me buscou como candidato, me trouxe pela capacidade de gestão que o governador preocupado com Goiânia fez. Agora, a segurança pública, nós vamos aí nos unir ao Estado, no sentido de fazermos a inteligência, juntar as inteligências, fazer um trabalho grande. O governador é craque na segurança pública, melhorou a segurança do Estado inteiro e aqui em Goiânia nós vamos melhorar também. Vamos dar mais condições, vamos fazer concurso para a guarda. E não é só a guarda, não vai só agir no que ela age hoje, não, ela vai também agir na área ambiental, ela vai agir na área de proteção da mulher, dentro do nosso plano de apoio à mulher, na nossa rede de apoio e segurança da mulher. Então, tudo isso daí, a guarda vai ter uma função muito importante. E nós vamos aí definir na guarda, o nosso comandante da guarda será uma pessoa que consiga comandar toda a nossa guarda. Ele sairá de dentro da guarda, nós não estaremos ninguém de fora, não, vai ser pessoas lá dentro. Vamos escolher o mais capacitado que se alinha com o nosso jeito de administrar e estaremos colocando essa guarda para funcionar excelente e te dar mais segurança. Obrigado, um minuto. Fred Rodrigues. Mais uma vez eu peço desculpas pelo candidato Sander, ele realmente não está muito inteirado com o meio digital, um candidato um pouco atrasado, analógico. Eu nunca disse em post nenhum meu que eu estenderia um tapete vermelho para os partidos. O que eu disse é que os vereadores, depois que eu estivesse eleito, teriam acesso na nossa prefeitura para resolver os problemas do seu eleitorado. Nunca eu estendi tapete vermelho para nenhum partido político. A própria questão dele tentar me tratar como extremista, mas extremista é quem defende posições extremadas. Eu não tenho nenhum histórico de defender posições extremadas. Inclusive, três projetos bons meus ali na Assembleia Legislativa, que foram aprovados pelo governador Ronaldo Caiado. Cordão de girassol para conscientizar sobre doenças ocultas. Toca térmica para ajudar as pessoas que estão em tratamento de quimioterapia e fui contra o aumento do ICMS para que você não tivesse que pagar mais imposto. Me chamar de candidato Step é um pouco irônico da parte dele, visto que ele foi a quarta opção do governo, depois da Ana Paula, depois do Jânio da Rô, depois do Bruno Peixoto, presidente da Assembleia. E aí, quando ninguém quis, chamaram o Sandro. Mas pode ter certeza que ele não vai chegar no objetivo de destruir. Obrigado, candidato. Sandro Mabel, um minuto. Bem, o candidato insiste em questões que ele não consegue explicar. Ele é preparado no quê? Como que se administra uma cidade de 10 bilhões de reais? 70 mil funcionários. Vocês que têm pequenas empresas, você mesmo na sua casa, você sabe a dificuldade para a gente administrar as coisas? É difícil. Você tem que ser treinado para isso. A minha escolha de vida foi essa. A dele nunca foi. Ele caiu de paraquedas, um cargo. O Gaia não quis falar, agora vou botar o meu amigo aqui de internet. E o que aconteceu? É impressionante, candidato, como você mente assim e tenta deslocar as pessoas. Eu vou ser o prefeito, sim, se Deus quiser, e a população está me ajudando. Eu estou com 15 pontos na sua frente hoje, 15 pontos. Então, eu vou ser o prefeito de Goiânia e vou fazer uma boa... Tempo, candidato. Vou sortear aqui o próximo assunto. A pergunta agora é do candidato Sandro Mabel, que obrigatoriamente terá que fazer a pergunta dentro deste tema aqui. Mobilidade. O senhor tem um minuto para formular a pergunta, por gentileza. Obrigado. Obrigado. Já está correndo o tempo, candidato. Bem, nós temos propostas inovadoras e ousadas. As nossas propostas foram estudadas. Eu estive aqui em várias cidades do Brasil, eu estive em cidades do exterior. Eu aprendi, eu fui atrás, eu tenho dois engenheiros de trânsito trabalhando já há dois meses para formular mais propostas. Nós vamos aumentar, nos primeiros meses, nós estaremos aumentando 30% a velocidade dos carros. Quando nós vamos tirar as motos do meio dos carros, eu não vou criar que nele, quer criar um corredor para entupir mais aquele 60% que sobe para o carro, moto, carroça, caminhão. Eu não vou entupir mais. Eu vou tirar as motos, elas vão andar no corredor dos ônibus, que é muito ocioso. E nós vamos colocar ali, vai facilitar a vida dos carros, dos ônibus, que vão andar tudo mais, 30% mais rápido. Eu queria entender quais são as suas propostas para melhorar a curto prazo o trânsito da... Dois minutos e meio, candidato. É, infelizmente, esse é um problema que a gente tem que ficar repetindo aqui, mas eu acho que seja justo com a população, até para que ela entenda como o projeto do nosso adversário é perigoso. Não só especialistas da UFG já apontaram esse erro, mas quase todo mundo que eu conversei, eu não sei qual motociclista ele está se referindo, não conheço nenhum motociclista que conheça o Sandro, principalmente quem anda todos os dias na rua, já falaram, é impossível você colocar as motos no meio da faixa de ônibus com segurança. O ponto cego do ônibus é muito diferente do ponto cego do carro, extremamente diferente. Em São Paulo, a gente já tem o exemplo do corredor exclusivo para motos no meio dos carros, que funciona perfeitamente. Eu não estou inventando a roda, eu não estou trazendo nada que não tenha sido já testado em outro lugar. E essa é a característica de um bom gestor, principalmente saber entender as peculiaridades da sua região. Em Londres funciona o corredor de ônibus, aqui não é Londres. Aqui tem um trânsito muito mais parecido com São Paulo do que o trânsito de Londres. Então, vocês podem ter certeza. Quando a gente fala isso, a gente está falando através de uma gestão técnica, que trouxemos especialistas corretos para estudar e entender o trânsito de Goiânia, e é justamente por isso que o nosso projeto não só é o melhor, mas é o único que é execuível, é o único que tem a capacidade de ser executado. A própria sincronização do parque semafórico de Goiânia. Vocês veem que, hoje em dia, a gente não tem a onda verde, onde a gente pega um na sequência do outro. Aqui a gente instituiu o conceito de onda vermelha, onde você sempre pega, na verdade, um sinaleiro fechado para atrasar a sua vida. Mas a gente já tem essa licitação para fazer a digitalização do parque semafórico. O que quer dizer isso? A gente poderia sincronizar os sinais hoje de forma digital e centralizada. Mas essa licitação não aconteceu. Tem vários anos que ela está parada. Justamente por indicações técnicas, por indicações não técnicas, perdão, feitas ali na Secretaria de Mobilidade, por vereadores, como o Anselmo Pereira, o Romário Policarpo, que não colocaram pessoas ali que estavam adequadas para prestar esse serviço. E hoje, tanto o Anselmo quanto o Romário estão do lado do Mabel na campanha. Então, está se criando aqui uma repetição. Eu nem digo uma repetição, que pode ser que seja pior que o Rogério Cruz. Pode ser que, se o Mabel assumir, a gente tenha saudade do Rogério Cruz. Até porque o Rogério, quando começou a prefeitura dele, não começou amarrado, como o Mabel já começa amarrado. Então, todo esse pessoal que realmente não conseguiu, prometeu, mas não entregou a gestão técnica e necessária que Goiânia precisava, agora está do lado do nosso adversário. Então, a gente tem que tomar essa decisão. Uma decisão de renovar, mas não renovar por renovar. Renovar com competência, seriedade e coragem. Obrigado, candidato. Sandro Mabel, um minuto para a sua réplica. Esse, diz que a repetição faz as pessoas acreditarem. Ele quer repetir que eu vou botar um monte de gente que isso, que aquilo, que aquilo outro. Eu pedi para o meu pessoal da internet subir o tapete vermelho que ele prometeu estender para um vereador desses que ele queria vir para o lado. Nem com o tapete vermelho as pessoas vão. Por favor, subam aí no meu Instagram, ele falando isso daí, acho que lá no Mais Goiás. Bem, o tamanho das vias de São Paulo que tem o corredor, são as vias grandes. Olha lá, Fred, se na 9 de julho em São Paulo tem, vê se na Avenida Paulista tem corredor de moto. Lógico que não tem, não cabe. Goiânia, eu já medi. Sobe aquela também, aquele que eu medi a via, mostrando que não cabe o corredor de ônibus. Se tiver alguma via que possa ser grande, que possa caber um corredor de ônibus, que aqui em Goiânia não tem, mas se tiver alguma, eu acho que nós podemos aproveitar alguma coisa para se colocar numa via dessas que não tem um corredor de ônibus, mas é uma via larga. Então, nós vamos fazer faixa também, mas nos corredores de ônibus... Fred Rodrigues, um minuto para a Tréplica. Vamos lá, amigos, vamos lá no perfil do Sandro, deixa eu ajudar ele a ter um engajamento aqui. Vamos lá no perfil do Sandro e vejam esse vídeo. Vocês só não vão poder comentar, porque ele bloqueia e trava os comentários para as pessoas não falarem o que estão achando ali dos vídeos dele. Mas a grande questão é que eu falei que o partido que quiser vir, ou o vereador que quiser vir, vem, só não vai ganhar cargo em troca de apoio. Foi simplesmente isso que eu disse, está bem registrado. E me mantive assim, e foi o que nos deu o primeiro lugar no primeiro turno. Inclusive, muito à frente do Sandro, falou que agora ele está a 15 pontos na frente. Preocupa não, no primeiro turno você estava a 20, 25 pontos na frente. O que aconteceu no fim do primeiro turno? Então, pode ter certeza, nosso projeto aqui é muito sério. É um projeto voltado para que Goiânia melhore. Inclusive, já que você faz tanta questão de andar na faixa de ônibus e fala que você é motociclista, nunca vi você andando de moto, mas você fala que você é motociclista, eu tento criar uma exceção aqui, para só você andar na faixa de ônibus aqui em Goiânia. E a gente deixa o restante das pessoas seguras na faixa exclusiva para motos. Fred Rodrigues, o senhor agora faz uma nova pergunta ao candidato Sandro Mabel, dentro do tema que vamos sortear aqui mais uma vez. O assunto é saúde. Um minuto para a sua pergunta. Candidato Sandro, eu acho que hoje uma das grandes tragédias que a gente viu desse excesso de ingerência política dentro da prefeitura foi justamente a questão da saúde. O senhor faz pesquisas qualitativas também com o seu grupo, eu também faço. E eu acredito que a sua também identificou o nosso, que é o grande anseio, o sofrimento do pai, da mãe e de família. Hoje em dia, a saúde é algo que não pode esperar. Tanto o trânsito, tudo o que a gente discutiu aqui até agora, são coisas que causam mal à Goiânia, mas tem um certo tempo, tem um certo prazo ao qual a gente pode se dedicar para resolver. Agora, a saúde não pode. E, no entanto, a Goiânia investe muito em saúde, gasta até acima do recomendado pela Lei Complementar 141. No entanto, o que está acontecendo é que esse dinheiro não chega. Eu queria que o senhor fizesse uma análise de por que Goiânia investe tanto em saúde, mas a gente não consegue entregar para a população um atendimento digno, um atendimento que ela precisa, apesar de os recursos estarem, sim, sendo aplicados. Sandro Mabel, 2 minutos e 30 para a resposta. Bem, saúde é um problema muito sério. É uma das prioridades, por isso também não vou terceirizar para ninguém cuidar de saúde. Eu estarei montando uma equipe e eu, pessoalmente, vou despachar nessa Secretaria de Saúde com frequência, semanalmente, até com certo. E mais do que isso, eu fiz um desafio, que gestor faz desafio para ele mesmo, eu fiz um desafio para mim, que eu não vou receber meu salário de prefeito até o dia que eu consertar essa questão da saúde, tiveram andando os 122 unidades de saúde, uma aí perto da sua casa, funcionando bem. Na hora que elas estiverem todas andando, eu começarei a receber. Até então, eu sou obrigado a receber o salário, vou receber e depositar numa conta para ajudar na saúde. Não é que vai ajudar muito, mas mostra a simbologia de eu ter meta, de eu ter desafios para ir atrás. Eu não tenho compromisso com ninguém, de secretaria nenhuma, de nada. Quem quer vir para o meu lado, venha, são todos bem-vindos e nós iremos formar equipes. Sabe quantas pessoas eu tenho para levar para dentro da prefeitura minha? Nenhuma. Tenho eu. Só eu vou entrar. Não tenho filho, não tenho parente, não tenho primo, não tenho namorada que me empresta carro. Não tenho nada disso. Eu tenho só eu. E por isso, eu vou procurar essas pessoas dentro das pessoas técnicas que existem na nossa cidade, que existem no estado de Goiás. Pessoas que vão me ajudar a administrar a saúde. Cada posto de saúde vai ser uma unidade que nós vamos administrar separadamente, com um gestor, que ele vai ser controlado, que nós vamos ver a boa produção que ele vai ter, para não faltar remédios, para que nós possamos fazer o seu filho, você, quando procurar um posto de saúde, você ir lá e encontrar, encontrar o médico, o remédio e tudo mais. Mais do que isso, nós iremos também já implementar 91 novos equipes de saúde da família, porque é o que precisa para fazermos cobertura de 65%. A casa de cada um de vocês vai passar um médico, uma enfermeira, com a frequência, para nós resolvermos os problemas aí na sua casa. Se precisar, o nosso posto de saúde vai estar funcionando, te esperando, atendendo bem com o remédio, com o médico, com tudo mais. E, se for mais grave, nossos CAIs e nossas UPAs serão reformuladas e nós faremos um grande trabalho pela saúde em Goiânia. Tenho certeza que, dentro de pouco tempo, nós iremos fazer um bom trabalho na saúde. Fred Rodrigues, um minuto. Gostei da sua sugestão de não receber o salário, porque o senhor é, obviamente, um candidato muito rico, problema nenhum nisso. Inclusive, vou aceitar a sua sugestão quando eu for prefeito, vou aceitar a sua doação equivalente ao salário do prefeito para a gente fazer um fundo para a saúde, para ajudar. A gente sabe que, realmente, não é onde está o grande calo. Até porque, como eu disse, Goiânia já gasta muito em saúde. A lei complementar 141, de janeiro de 2012, estabelece 15% para a saúde. Goiânia gasta 21% e, mesmo assim, não chega. E a gente sabe por que não chega, pessoal. O trabalhador, o funcionário, o médico, o diretor de CAIs, todos esses querem trabalhar. O problema está ali, mais para cima, na ingerência política, no cara que tem um indicado, no cara que quer interferir no trabalho do técnico. E é isso que eu escuto todos os dias, quando eu visitei os CAIs na pré-campanha, durante a campanha, agora no segundo turno. Não tem como resolver o problema da saúde estando com 12, 13 partidos alinhados com você. Isso é impossível. Isso é a mesma coisa que está sendo feita agora pelo Rogério e ele já mostrou que isso não funciona. Obrigado, candidato. Sandro Mabel, um minuto para a tréplica. Bom, o discurso do extremista, Fred, ele é sempre assim. Parará, que nem quando ele falava, o que é que você tem até Bolsonaro, até Bolsonaro, o que é que você tem até você quer, você quer lá. A repetição dele é total. Mas não tem problema. No meu governo não tem isso daqui. Em todos os lugares que eu passei, para você ter uma ideia, Fred, porque você desconhece, como você desconhece tudo, na verdade, que você não estuda, lá na Federação das Indústrias votam na gente 35 sindicatos. 35 sindicatos votam. Se para ser eleito presidente, que tinha disputa, tinha quatro candidatos, se para ser eleito eu tivesse que fazer um compromisso com cada um, a Federação não teria crescido, se organizado, duplicado de tamanho praticamente as escolas do SESI e do SENAI. Eu não tenho esse tipo de acordo. Eu sou um gestor que eu sei fazer. Eu não preciso fazer acordo com ninguém. As pessoas que puderem indicar, pessoas que tenham capacidade, os currículos serão analisados e nós faremos um grande trabalho na saúde. Eu não tenho dúvida que você vai ter a melhor saúde de governo da sua vida. Candidato Sandro Mabel, o senhor tem um minuto para fazer uma nova pergunta. Dentro do assunto, vamos sortear aqui agora. Coleta de lixo. Portanto, um minuto para o senhor formular a pergunta ao candidato Fred Rodrigues. Por gentileza. Bem, candidato, o lixo está aí, espalhado na cidade, porque nós temos um prefeito que igual a sua formação, aliás, o Rogério Cruz tem até mais formação que você, porque ele já administrou as igrejas, já administrou as rádios, o senhor nunca administrou nada, nunca administrou exatamente nada. nunca trabalhou, na verdade, viveu aí de bolsas, assembleia, viveu pendurado no gabinete de uma vereadora e a sua vida é essa, a sua receita é essa. Então, esse é o trabalho que o senhor fez, o senhor nunca administrou nada nessa vida. E essa falta de administração sua, como foi a do atual prefeito, que não tinha experiência também, fez com que o lixo ficasse na rua. Eu tenho certeza absoluta que, pela sua falta de administração, pela sua falta de conhecimento, o senhor não vai tirar o lixo da rua. O Goiânia vai ficar cada vez mais suja, porque a sua turma, que vai lhe ajudar, também não vai saber resolver esse problema, porque quando não tem comandante, a coisa... Obrigado, candidato Fred Rodrigues. Dois minutos e meio para a sua resposta. Não fez uma pergunta, mas tudo bem, vamos lá. Mais uma vez, o Sandro realmente precisa tentar partir para o pessoal, tentar falar coisas que não têm nada a ver com a pergunta ou com a questão de Goiânia, que é a prefeitura para a qual a gente está disputando. Eu acho que ele ficou muito chocado com o resultado do primeiro turno, porque não adiantou o que as pesquisas fizessem, as pesquisas fajutas aqui tentaram enganar o eleitor. Ele ainda ficou muito abaixo da gente. E as próprias pesquisas que acertaram o primeiro turno, agora já mostram a gente também na frente dele. Então, acho que isso está deixando ele muito preocupado e um pouco confuso na hora de elaborar seus argumentos aqui. A grande questão é que o problema hoje da Comurg, vamos falar do colégio de lixo da Comurg, mas o grande problema hoje da Comurg é de estar com ele também. Nós temos os vereadores lá, que a gente sabe que tem um espaço na Comurg, e esses vereadores estão declarando, inclusive recém-eleitos, estão declarando apoio ao Sandro. Tudo para ficar como está. Quando ele fala de gestão, de colocar pessoas técnicas lá, ele não vai fazer isso. Quando ele critica e ataca o Rogério Cruz, é muito estranho, porque o vício do Rogério Cruz que viu no Rogério um bom gestor, uma boa opção, assim que acabou o primeiro turno, foi para o Sandro. Então, por que ele fica atacando o Rogério Cruz até agora? Eu acredito que o Rogério Cruz está do lado dele, mas como eu disse, eu acho que ele não pode pôr a cara no pôster, mas ele está do lado do Sandro. Então, tudo que está sendo montado agora, e esse grande caos da nossa gestão de coleta de lixo, já está pronto para ser reimplementado na gestão Sandro. Ele não tem essa experiência que ele disse que tem, ele não teve experiência em administração pública, ele sempre ocupou cargos eletivos, ele fala que eu tenho uma Bolsa Política, mas não tem Bolsa Política maior do que você ficar na política o tempo inteiro da sua vida. Eu não vou ficar aqui toda a minha vida. Quero chegar, fazer um projeto técnico para a Goiânia, com pessoas extremamente competentes, como o nosso vice, Leonardo Rizzo, que o Sandro chamou para ser vice dele e não aceitou, não quis embarcar no projeto do Sandro. Como vocês sabem, a imprensa divulgou várias vezes, o Sandro também me convidou para ser vice dele, mas eu não quis ser vice dele. Então, é muito estranho a pessoa tentar nos atacar e falar que a gente não tem capacidade nenhuma, mas para ser vice a gente servia. Ao mesmo tempo, ataco o Rogério, mas os amigos, os aliados do Rogério servem para ajudá-lo na campanha. É uma incoerência completa que não se sustenta. E se a pessoa é incoerente, a última coisa que ela vai conseguir fazer é ser um bom administrador para dar soluções aos problemas de Goiânia. Já disse e repito, o único projeto para mudar a Goiânia é, sem dúvida, o nosso. Sandro Mabel, um minuto. Eu acredito que o seu projeto vai ser bom para mudar a Goiânia, vai mudar a Goiânia para pior, porque com a experiência que o senhor tem, não vai nada. A repetição dele, está pegando o candidato, pegando isso, não pega ninguém. Eu sou uma pessoa segura, madura, já administrei muitas coisas, vou administrar a sua cidade, quero administrar para você. Vamos mais perder tempo em responder esse rapaz, porque, infelizmente, ele não tem proposta, ele não tem conhecimento, ele nunca estudou. Ele disse que é formado, o senhor é formado? Acho que o senhor nem formado não é, porque o senhor diz que é formado, está lá que é formado e não aparece nada que o senhor é formado. Eu acho que o senhor não é formado em nada, é mais uma mentira sua. Em todo caso, vamos conferir aí esses dias para ver se é mentira ou verdade. Mas nós vamos fazer uma Goiânia bem bacana, bem administrada, uma Goiânia que você vai se orgulhar dela. Nós vamos administrar muito forte também com os funcionários da Comur, que trabalham. Os que não trabalham, nós vamos botar tudo na rua, já estou falando, vamos botar na rua. Assim que nós vamos administrar. Obrigado, candidato. Fred Rodrigues, um minuto. Sim, sou formado para ajudar o Sandro, para ele não precisar ficar perdendo tempo procurando documentos, vou subir agora nos stories aí, nossa grade curricular completa no curso de Direito na PUC. Mas, obrigado, Sandro. Toda vez que você conta mentiras sobre mim, é uma oportunidade eu falar também uma verdade sobre você. Não acho que você vai colocar as pessoas que estão fazendo mal à Comur, na rua. Se você quiser fazer isso, faça agora. Até porque as pessoas que estão lá, os vereadores controlando a Comur já estão na sua campanha. Já peça para eles fazerem isso antes mesmo de você assumir, que você não vai assumir, mas antes mesmo de eu assumir para facilitar o nosso trabalho. Eu já disse para os funcionários da Comur, e vou repetir aqui, nós faremos uma auditoria de pelo menos 90 dias ali com o Ministério Público e Polícia Civil. A Comur vai voltar a ser de você, funcionário, que quer trabalhar, que quer atuar na área, que tem orgulho dessa companhia e que vive essa companhia. Na nossa gestão, o funcionário da Comur não vai ser um empregado da Prefeitura. Vai ser um parceiro do prefeito para a gente trabalhar junto. E isso que eu quero fazer. Primeiro de tudo, resgatar a Comur, entregar ela para os funcionários, devolver ela para os funcionários. Depois, junto com os funcionários, devolver ela para a Goiânia. Obrigado, candidato. Está encerrado o segundo bloco do debate. E depois do intervalo, a gente volta com uma nova rodada de confronto direto, mas com tema livre. Até já.